Palmeiras aceita liberar jogador de Abel Ferreira, mas com uma condição. Jogador chamou atenção no mercado nos últimos dias e o clube tomou uma decisão para liberá-lo. Luan entra na mira de time do México. Palmeiras deseja receber valor da multa. O Palmeiras sabe que seu elenco tem muitos jogadores que estão chamando a atenção no mercado da bola nas últimas semanas. Como já noticiado o Estevão, Hendrick e Luiz Guilherme são alguns exemplos. Porém, na última terça-feira, 4, surgiu a informação de que o América do México tem interesse na contratação do zagueiro Luan, de 31 anos. Diante disso, o Palmeiras já tomou uma decisão sobre o assunto. O clube deseja receber o valor da multa para liberar o jogador. Segundo informações do portal Nosso Palestra, o valor previsto no contrato é na casa dos 4 milhões de dólares, aproximadamente 21 milhões de reais. O montante foi reduzido na última renovação de contrato do jogador e é considerado baixo devido à posição em que ele atua, além da idade, e por ser o último ano de vínculo com o Palmeiras, ainda segundo o portal. Vale lembrar que o clube mexicano é comandado pelo técnico brasileiro André Jardini, que trabalha com Paulo Vitor Gomes, auxiliar técnico e estrenador do sub. 20 do Palmeiras. Luan já chegou a chamar a atenção de clubes do México. Na última janela de transferências, o Toluca buscou informações do jogador e tentou a contratação do zagueiro. Entretanto, as tratativas não avançaram e o jogador ficou no Palmeiras. Luan tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025 e renovou no começo desta temporada. O clube possui 60% dos direitos econômicos do atleta. Palmeiras vive início de Brasileirão com pior desempenho ofensivo em cinco anos. Artilheiro da temporada, Flaco Lopes, vive jejum de mais de nove jogos sem marcar. Desde que a Bel chegou ao Palmeiras em 2020, o clube vive grandes momentos nas últimas cinco temporadas, com dois títulos do Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, Supercopa e Estadual. Além disso, o treinador é conhecido por conseguir tirar o melhor de jogadores sem muita estrela, como foi o caso de Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Rony e muitos outros. Porém, em 2024, alguns problemas parecem surgir com a falta de opção no elenco. No Campeonato Brasileiro de 2024, a equipe começou bem abaixo do esperado, com apenas cinco gols marcados até a sétima rodada da competição, sendo sua pior marca nos últimos cinco anos, quando se compara com o mesmo número de jogos disputados. Para se ter uma noção da falta de pontaria do time no ano, é que o artilheiro do clube na Libertadores é o atacante Lázaro, com apenas dois gols marcados. Em seguida vem Richard Rios, Estevão e Gomes com um gol cada um. Na última temporada, em 2023, a equipe de Abel Ferreira tinha marcado 16 gols até a sétima rodada do Brasileiro, com cinco deles em uma goleada contra o Goiás. Já em 2022, o Alviverde marcou 12 tentos no mesmo período. Em 2021, os números foram parecidos com 13 tentos marcados nos sete primeiros jogos da competição nacional. Já em 2020, ainda sem a chegada do técnico português, o time marcou sete vezes. Jejum de Flaco Lopes. No início do ano, no Campeonato Paulista, Flaco Lopes viveu grandes momentos com a camisa do Palmeiras. No total, ele marcou 11 gols, dos 28 do Alviverde no torneio estadual. Mas atualmente ele vive um jejum de nove jogos sem marcar. Porém, um outro jogador pode ajudar a equipe a melhorar o setor ofensivo, Dudu. O camisa sete está recuperado de uma lesão no joelho direito e já deve voltar ao campo em breve. A expectativa é que ele retorne no duelo contra o Vasco, pela oitava rodada do Brasileirão. San Lorenzo toma decisão após a oferta do Palmeiras e contata substituto para Agustin Giai. Argentinos enviaram uma proposta ao Belgrano por Juan Barinaga, situação que animou bastante a diretoria do Verdão. Visando seguir muito forte nas competições e agradar o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras está de olho no mercado da bola e quer anunciar novidades na próxima janela de transferências que abre dia 10 de julho. Nessa linha, o Verdão já formalizou uma proposta pela contratação de Agustin Giai, do São Lorenzo, que atua como lateral-direito e meio-campista, oferecendo cerca de US$ 6 milhões, 32 milhões de reais na cotação atual. Essa quantia enviada seria por 100% dos direitos do atleta. Mas os argentinos querem mais, algo em torno de US$ 10 milhões, quase 53 milhões de reais por 80% do gringo, que vem sendo destaque na equipe. De qualquer forma, uma movimentação chamou bastante a atenção. De acordo com o jornalista Dani Barcelos, o time do Papa Francisco, assim que chegou o contato do Alviverde, fez uma proposta por Juan Barinaga, do Belgrano. Essa situação faz com que fique claro a intenção dos hermanos por uma reposição no setor, dando a entender que os brasileiros estariam com chances altas de sucesso nessa negociação. Toda essa valorização de Giai se dá pelo fato de que de que tem apenas 20 anos e já foi capitão das seleções de base da Argentina, chamando a atenção. Vale lembrar que a comissão técnica palmeirense teve a possibilidade de avaliar essa pela pessoalmente, pois se enfrentaram duas vezes na Libertadores neste ano. De acordo com a ESPN, o Verdão havia feito inicialmente uma sondagem pelo atleta, tanto que as duas diretorias se encontraram em São Paulo, justamente com o lateral sendo tema da conversa, mas ainda não havia proposta na mesa. Recentemente o alvo palmeirense já teve o nome ligado ao River Plate, Toronto FC, Benfica e outros clubes da Europa. Neste momento se encaixa no perfil de atletas buscados pela comissão técnica portuguesa, principalmente pela versatilidade. Nessa linha agora resta aguardar os próximos capítulos dessas tratativas, mas tudo encaminha para um resultado positivo, mesmo que talvez seja necessário aumentar um pouco a quantia oferecida inicialmente. Palmeiras faz proposta por Agustin Angia e jogador decide adiar e ir da Europa, entenda motivo. Na noite desta quarta-feira, 5, a negociação do Palmeiras com Agustin ganhou uma nova atualização. Jogador é o novo desejo do Verdão. O Palmeiras fez contato para contratar o lateral direito, Agustin Giai, que atualmente defende a equipe do São Lourenço da Argentina. A informação foi dada mais cedo pelo jornalista César Luiz Merlo. Segundo o jornalista, o Verdão fez uma proposta de 6 milhões de dólares, 31,78 milhões de reais na cotação atual pelo jogador. Os clubes ainda conversam e nada foi oficialmente decidido. Vale mencionar que ainda existe um otimismo por parte da equipe alviverde. O Palmeiras, vale lembrar, aproveitou o encontro que teve com o São Lourenço pela Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 5, a negociação ganhou uma nova atualização. Segundo divulgado pelo nosso palestra, o jogador Agustin Giai não considerava uma ida para outro clube da América do Sul. No entanto, por conta da proposta feita pelo Palmeiras, o jogador passou a validar a possibilidade de seguir por outro clube no continente e adiar sua ida à Europa. Palmeiras encaminha a venda de Luan. Outro assunto que repercutiu bastante nesta quarta-feira, 5, foi a venda de Luan. O Palmeiras encaminhou a saída do jogador para o América MX. As partes estão bem alinhadas nas questões burocráticas. Quem também pode sair em breve é Luiz Guilherme. O jogador está a caminho do West Ham, da Inglaterra. O Verdão espera receber 22 milhões de euros fixos mais 7 milhões de euros em metas além de ficar com 20% de uma venda futura. Palmeiras faz proposta milionária pela contratação de Agustin Giai, do São Lourenço. Giai é capitão das seleções de base da Argentina. O Palmeiras está de olho no mercado sul-americano em busca de reforços e concentrou sua atenção em Agustin Giai, jogador argentino do São Lourenço. Com apenas 20 anos, Giai já mostrou grande potencial, atuando tanto como lateral-direito quanto meio-campista, o que o torna uma opção versátil e valiosa para qualquer equipe. De acordo com informações da ESPN, o Palmeiras formalizou uma proposta de 6 milhões de dólares, equivalente a cerca de 32 milhões de reais, pelos direitos do jogador. No entanto, o São Lourenço parece estar buscando um valor mais alto, inicialmente sugerindo 10 milhões de dólares por 80% do passe. Giai tem um histórico impressionante, tendo sido capitão das seleções de base da Argentina e mostrado seu talento em confrontos contra o próprio Palmeiras na atual edição da Comebol Libertadores. As negociações entre Palmeiras e São Lourenço foram iniciadas após uma sondagem feita pelo clube brasileiro meses atrás. Em uma reunião recente em São Paulo, Giai foi discutido como um potencial reforço, embora uma proposta concreta ainda não estivesse sobre a mesa. O interesse de Giai não se limita apenas ao Palmeiras, com clubes como River Plate, Toronto FC e Benfica também demonstrando interesse no jovem talento argentino. Sua versatilidade e qualidade técnica o tornam uma aquisição atrativa para qualquer equipe, especialmente sob o comando de Abel Ferreira, que valoriza jogadores capazes de desempenhar diferentes papéis táticos dentro do campo. Obrigado. Obrigado.